E aí pessoal, beleza? Bom, hoje mais um videozinho aqui de abrir container Eu vou fazer, eu vou lembrar, se não tiver, conferem aí no canal Se tem alguma playlist com o nome de, tipo, abrindo container, alguma coisa assim Se não tiver, me lembrem nos comentários aí de fazer, que eu às vezes esqueço Porque vai ter muito vídeo abrindo container, já que a missão vai dar container, né? Temos três pra abrir, é onde? Eu nem lembro, é aqui Três containers pra abrir, é, pela missão que eu completei hoje, sexta-feira Play também, cristal e tudo mais, vamos abrir? É pintura, né? Pelo amor, pintura, eu não quero premium, premium, eu não quero contra premium porque eu não uso Vai lá, vai lá, agora, ó, foi Tá bom, ok 51 mil já que eu tô, vamos lá, vamos abrir Esperar esse aqui sair, beleza, foi Opa, vamos soltar gold, galera Minha conta principal, eu vou ter vídeo soltando gold Gostei, gostei Já gostei, já gostei, pode vir, pode vir Aumento de velocidade, eu não ligo não, pode vir Opa Como é que é? Como é que é? É cara essa pintura? Eu nem sei, só sei que eu vou usar ela Nossa, ela é bonita pra caramba, velho Eu tava querendo o kit Prometheus, olha só, olha só como é que é a vida Cadê? Se bem que eu tava olhando na minha nobinha, na minha DR Gamer Eu tava querendo o kit Prometheus por causa dessa pintura, mano, olha isso aqui, velho Eu não sei se ela é cara não, mas eu sei que ela é bonita pra caramba, eu acho ela muito bonita, velho Nosso Deus, olha só como é que eu sou o cara mesmo, eu sou o mito, não tem ninguém melhor que eu, não, velho Tô zoando, tô zoando Mas eu gostei demais desses containers, nosso Deus, gostei muito Zeus, a pintura Zeus, nossa Nossa Agora não tem mais outra pintura pra mim, não, filho Se bem que eu gosto muito dessa Lieringina também, mas Zeus vai ficar comigo por um bom tempo Ficou bonito, hein, fala a verdade Ficou Ficou um mito doido Vamos soltar também Gold Eu não sei se eu já soltei, galera Enquanto esse vídeo, você está vendo o vídeo Eu já posso ter soltado antes de colocar esse vídeo no ar, tá? Foi mal Eu não tenho hora pra soltar, não Nossa, mano, que bonito Deixa eu ver se tem alguém pra eu mandar salve aqui Ninguém, bom, galera, o vídeo foi, espero que vocês tenham gostado Eu gostei Gostei, 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 gostei E até o próximo vídeo aí